Fazendo um advogado do diabo aqui agora. A foto do cara já existia na internet. Ele só pegou a cabeça e colocou lá em cima da foto do cara. Caramba, esse cara é esforçado. Eu gosto um pouco da ousadia que o cara teve de fazer acontecer com o que ele tinha na mão. Concordo com você, Lucas. Não é bancando um advogado do diabo. Mas imagine todo esse esforço utilizado da forma correta. Ó, características. Ele é corajoso. Ele é esforçado. Poderia ter dado uma desculpa. Eu não tenho foco. Você é palestrante. Então assim, imagine se essa coragem, se esse esforço e se essa atitude dele fosse canalizada e conduzida da forma correta. Onde que esse cara não ia parar? Esse é um erro nítido no campo das vendas. Ele pode até ter uma palestra incrível. Mas olha a impressão que ele deixou no DJ. Olha a impressão que ele deixou em mim. Olha a impressão que ele está deixando em você e nas pessoas que estão assistindo. Então é totalmente incondizente com a qualidade, talvez, da palestra dele. Então é muito bom em um ponto. E muito ruim em outro. Que esse outro ponto pode desclassificar ele numa seleção. E aí ele não consegue viver de palestras. E aí ele não consegue viver de palestra.